E aí? Aqui é o Alain Sejam bem-vindos a mais um episódio de Among Us E voltando com a Pública Olha só, hein A Nana já é impostora Eu tô camuflada, ninguém sabe quem eu sou Eu sou a noob A noob? Sim, eu sou noob Você é noob? Ou você é uma anônima? Eu sou uma noob anônima Tá Ai meu Deus do céu Não tão rápido, amigas Não tão rápido Eu já vou fazer meus negócios aqui já Tá Pelo beleza você morreu É, não, atacaram Ah Mas pode ser metamorfo Ah, tem isso, é verdade Seguinte, é... Aonde? Selfie? Vamos lá O cinza atacou, mas pode ser metamorfo Cinza? Ah, tá Eu tenho lixo pra provar Então não acuse Ih, deu tag pra mim Tinha dois kaki, era meta Dois kaki Kaki? Então é meta Porque atacou na cara dura Hum... Então assim, foi muito na cara o ataque, entendeu? Sim Muito rápido Eu tenho como provar Tá, eu não sei se eu tenho como provar Esse é o problema Suspeito dessa... Dessa branca Eu vou deixar só suspeito e vou dar skip Eu dei skip também Cinza Vamos juntar mais provas Perfeito Tá, até que tá bom, né? Pra uma pública assim, até que tá bem comunicável Não tá aquela coisa É que como lançou as novas funções A galera teve que se adaptar também, né? Não dá pra tipo... Sim, senão ficaria demais, né? É tal fulano ali Aí já era, sabe? Uhum Então assim, tem que tomar muito cuidado Vamos ver E você não tomou voto Não, tomei Eu tô suspeitando da branca Já vou deixar assim Justamente porque ela falou Ah, cinza? E tipo, já votou Tem que se fez de besta Nossa, são três impostores E já votou rápido Você falou que tem lixo, né? Sim, eu tô aqui já Vamos ver se tem... Tô descendo aí também Tá, bota K1 O pior é que se não tiver visual, né? Eu acho que não vai ter visual, mas... Ih, trancou aqui, hein? Fez, fez Fez, fez Pode ser esse daí, viu? É você Eu? É Eu fiz Não sou, não Então, o bota K1 eu sei que é inocente Eu tô achando que... Eu tô achando que essa branca, mano Essa branca tá esquisita, né? Eu vi uma movimentação elétrica, peraí Tá, vou ficar andando junto com ele aqui Porque eu sei que ele é inocente Nossa Vamos ver Tava na elétrica, até esqueci Onde? Onde? Banana e preto hino Isso Tá Banana? Bota K1 Inocente É que eles chamam de banana, essa cor parece Note e hino Fizeram lixo Amarelo claro? K1? Que? Ah, bota K1 Como que é o negócio? Amarelo claro tem... Amarlo claro Entendeu? Amarlo Venham ver Tem um scan Tá, será que tem três impostores ainda? Porque muita gente quitou, né? Tem metamorfo, hein? Tem metamorfo Ok, branca Então a branca tem scan Então a gente vai eliminando Então, ó A branca... Se a branca tem scan Você tava com a gente Mas não quer dizer que você é inocente, né? Eu sou sirene Então tá bom Aí o Otakão, hein? Vamos tirar a suspeita dele Skip, então Aí Vou seguir a branca Não, não vou falar Porque vai que o metamorfo virar eu e depois cair em cima de mim Não vou ficar quieta aqui Não, mas sim Vamos ver, né? Eu falei pra você Você não tem em task, não? Eu tenho Eu fiz do fio Ah, então tá bom Não, tô falando pra provar Ah, tá Não, não tenho Então, eu acho que metamorfaram esse Botakauan Que é o novo... Ele chama a cor de banana, pelo que eu entendi Banana Vamos lá Bora Cadê? Branca, faz o task Tá Tá, ela é inocente Ela é inocente Vamos lá Tá, esquisito, hein? Esquisito Esquisito Vamos fazer aqui embaixo 41592 Fiz Tá Vai, me mata aqui Pra me gritar Me mata Ah, não, né? Ah, beleza O cara se transformou em mim ali, tá? Atacou a Branca Mas você viu quem que era? Não, ele tá metamorfado É apelão, né? E deve tá com pouco tempo Eita, nóis Metamorfo Se transformou E atacou novamente Seguinte Temos que tirar uma pessoa Tem três impostores ainda Marrom tava comigo na Na DM Onde você estava, Marrom? Tá, Marrom tava com Na DM É Tá Então ele não seria o metamorfo Pode ser que ele seja o impostor Mas ele não é metamorfo Onde você estava? Que eu não Eu nunca te vejo Essa rosa clara aí Essa rosa clara tá muito suspeita Ela nem tá falando também, né? Ela tá quieta Deve ser o impostor Porque precisamos votar Vamos lá Na Galega Galega Na hora da primeira acusação também O cinza Falou muito Agora ele tá quietíssimo Vamos rosa Ai, tira esse negócio de Esse negócio de tempo Pra digitar aí Deixa digitar rápido Deixa nós Deixa nós Tá, eu votei na rosa também Então assim Rosa pra mim é suspeita Esse bagal também Esse roxo também é suspeito Esse bagal Quieto também Tá Ai, caramba Tem três impostores E quatro que param, mano Meu Deus do céu Deve estar jogando junto Alguém, mano Eu não duvido, tá? Porque não tá falando Não, vou apertar esse botão Eu vou apertar esse botão Esse bagal deve ser o outro Zero, dois, zero, quatro, oito Vai lá embaixo Já tô aqui, já Oxe, o cinza foi pra onde? Volta aqui, meu irmão Não, 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 não Pode votar Pode votar a rosa aí Vota a rosa Pode votar a rosa clara Vai atacar não Pode votar a rosa, claro Vai atacar não Para de esquivar e vota logo Porque se atacarem, acabou, né? Se atacar os três, o jogo acaba Tá, rosa Rosa, provavelmente o cinza Tá, quem saiu? Acho que a pessoa que saiu não é Estava morta já a pessoa que saiu Rosa e roxo pra mim É dois suspeitos Vamos, rosa Fui, rosa Pronto Tá, vamos lá Galera, não tá falando nada, né? Que loucura, cara Tá falando nada Fazendo uma novinha pra pública Que eu esqueci o caos que é isso daqui, entendeu? De falta de informação Porque o povo não conversa Ninguém fala nada, só votam Vou falar aí Três e potões e quatro skip Vota ou perde, é isso? Já deixei aqui, ó Tem um inocente sus É isso Então assim Roxo pra mim é suspeito Rosa também é suspeito É os que eu tô suspeitando Porque você não é O Cauã não é porque ele provou A branca tinha provado e se foi Mas todo o resto Tem muita gente O Candy, The Buzz Eu sei que ele não é porque Ele falou do amarelo claro, né? Do Cauã Sim, ó A rosa, o cinza e o bagal São tudo ao mesmo nível Os bobeais são tudo juntos também É, tá tudo junto Vamos ver Era, né? Era Tá sumida Só tem um impostor Então É porque o bagal quitou Deve ser o cinza Se bobear O cinza ou roxo Tô presa Cinza ou roxo é o impostor, tá? Sim Mas eu suspeito mais do... O farro não é mais Que ele saiu Suspeito mais do roxo Porque ele não falou nada O cinza até falou Pouco, mas falou Por mim eu vou no cinza, véi Fá sim, fá sim Mas por quê? Pronto Eu fiz embaixo É, eu tô andando aqui Eu tô fazendo task Ai, foi feito Ah, trancou de novo o meio Trancou o meio Caramba, falta só mais um fio O que eu tenho pra fazer? Eu tenho download pra fazer na de mim Opa Vem cá Tô contigo aqui, hein, mano Não me mata, hein Trai minha confiança O cinza foi atacado Ixi Tá É o roxo Eu achava que era o cinza Porque na hora... Nossa Essa configuração Tá muito favorável Pro impostor Uhum Muito favorável Pro impostor Só que eles vão perder Ai, tá trancando o meio Toda hora Não, ele tá fazendo tudo Ele tá mexendo em tudo Ou pode ser outro impostor também É verdade Ponto Eu sou cientista Você já sabe que eu sou inocente Eu sou sirene Então eu consigo ver Quem... O cinza foi atacado Então, mas aonde? Não achei nenhum corpinho Só que só tem o impostor Dá pra... Dá, dá pra levar ainda Tá, tem uma task só pra acabar Caramba, mano Meu Deus do céu, cara Pensa em outro negócio Mexe no O2 Vamos ver O Cauancho Onde? Nossa senhora Estou entendendo errado Tá, o roxo quitou Não, o roxo... O roxo foi atacado? Será que é o amarelo, então? Não Apesar que é o marrom também Não sei agora Você viu onde, Cauancho? Tá Não tem jeito O amarelo, ele tava reclamando Quando você apertou o botão E tava reportando É Aí agora ele vem com quem? Tava quieto até agora O marrom Parece que tava fazendo task Não faço ideia Deixa eu perguntar aqui pra ele Eu tô entre o amarelo e o marrom É os únicos que sobram É Amarelo e marrom É os únicos que sobram Eu não sou tão mentirosa assim, gente Suspeito Se eu fosse impostor, ele ia saber Né, amor? Sim, com certeza E os na navegação? Vamos marrom, então Eu tava com o Lima Com o Lima? Sou eu Ele tava nas câmeras, mas Foi atacado há muito tempo Se não for marrom, é amarelo E fim de jogo Só confia Que é vitória Vambora, pô Mano, eu não fiz nada Isso é o que um impostor falaria Isso é o que um impostor falaria É Se tivesse feito task Era alguma coisa Mas se você não fez nada Então você não fez task também Olha lá, vamos ver Ele realmente tava comigo Não era Tá Kira, não, não era Então assim Não, não, não É o amarelo É o amarelo Tá, mexeu Beleza Mas assim, não tem segredo É É É o amarelo E o amarelo realmente tinha reclamado Só que Sim Eu tinha visto o amarelo andando Pra lá e pra cá Eu só não sei onde tava o corpo Porque ele não falou Vem, me mata aqui Que é pra mim gritar Vai Mata eu Tá É Boa Vai amarelo Tentou amarelo Tentou amarelo Quase Boa tentativa Juro que não sou eu É quem então Fala pra gente rir aí Todos provaram Todos provaram Menos eu Mas tamo aí Não, mas eu vou confiar Não sei Pode confiar Sou eu mesmo não Nossa, se for você Vai ser uma riveravoto Que eu nunca mais vou confiar em você Na minha vida Sou eu não Amarelo Amarelo Reclamou Reclamou quando Apertei o botão Te deixou Muito suspeito Muito suspeito Se tivesse ficado em silêncio Até Talvez Pode confiar Irmão Não suspeitaria Só eu não Que eu queria fazer task Task de duto Vai fazer uma agora Explorando O vácuo Ficou Bravo Impostor Que isso Tchau Amarelo É isso galera Aquele like Se inscreva E eu acho que eu errei O roxo O roxo não era impostor Mas a gente conseguiu Então Perfeito Tá ótimo Um acertei a rosa Eu não vi ela em nenhum lugar O metamorfo atacando Então a rosa provavelmente Era o metamorfo E é isso Maravilhoso Tamo junto Até a próxima Falou